Eu e os meus niggas, fumas gostosas, trouxeram as amigas Pobos, não há muito fome e bebidas, muita má vida, chama mais isso Sejam todos bem-vindos à minha porta, vintos à minha porta, vintos à minha porta Sejam todos bem-vindos à minha porta, vintos à minha porta, neguem-se à porta Sejam todos bem-vindos à minha casa Du bois no building, estamos na party, me dá mais a racha, body com body, assume tipo a ari Má um j cracks op no cor, tigre, zebra, gorda,fá quente no safari E a gente bebe, fuma-chilá-la no mano de opinião Num conta para merda alguma garrafa faz no ar tipo taça Whyness, chama nJo Andimo Black, rabo dela para a esquina O 나오ji está chupado, nega sua vacália Mal dô itxi lala, bulan na mortalha, linha de síntri Meus são da origem, vivem o que reescrevem, escrevem o que vivem Minha vida é um vídeo, eu e o prodígio Estudaram o valeu mambo, morreram o homicídio Depois o som consegue quatro, eu e ela no quarto Ela já está até o quarto, cada volta não faz Eu e os dois niggas, umas gostosas, trouxeram as amigas Corpos no ar, muito fumo e bebidas Muita má vida, chama-me as sisters Sejam todos bem-vindos à minha parte Vindos à minha parte, vindos à minha parte Sejam todos bem-vindos à minha parte Vindos à minha parte, é quem se não pode Sejam todos bem-vindos à minha parte Ah, Gitafinho, produtor, super produtivo Roupa da GLX, carro executivo Camisinha no like, foda-te os ouvidos Gitafinho é bolso lá, és os membros perdidos E eles nem acreditam, nunca hoje o temos É tanto fumo que nem marita a Vênus É tanto fumo que nem marita a Vênus É tanto fumo que nem marita a Vênus DJ pos o qual eu mambo, rala pro NG Depois do fote da A, juntou o próprio E E o KB Max na minha procura Enquanto os milhões do mundo paguem uma week-contura Yeah, eu só faço o meu papel Fabrício trouxe quatro, em nome del cartel Yeah, nunca mais estaremos no poço GLX, EFS 2014 E os dois niggas, rumas gostosas Trouxeram as amigas Copos no ar, muito fumo e bebidas Muita má vida, chama-me a exista-se Sejam todos bem-vindos à minha parte Vindos à minha parte Vindos à minha parte Sejam todos bem-vindos à minha parte Vindos à minha parte É quem se dão fora Sejam todos bem-vindos à minha parte Yeah, man Sabes onde? Eu vou deixar É som, original, sede O remix oficial ao mesmo tempo Quem quiser chutar um verso aí Algumas bars e tal Essa é a oportunidade Yeah, yeah 3, 2, 1, K Petinho número 1 Raramente sai para o clube Mas o rating número 1 Normalmente sai para o clube O Chilo é com Kratos Ricardo, todos casados Em casa bebem sumó Com FIFA no campeonato Compramos mansões Mas não adianta pôs os olhos Pois nada disse a verdade Estamos a julgar monopólio Um copo, outra fina Eu vou para o estúdio Uma amiga, dois sons em três horas Isso eu chamo Uma FIFA Muita pedalada para um rapper em Angola Estou pensando em patrocinar Biciclatas para a nova escola E não vou falar de singles Vocês sabem qual eu mando minhas Participações são mais aguardadas que álbuns O dia é que é assanhado Traz as amigas latinas Eu até tenho namorada Só venho fazer companhia Continuo uns mais quentes Não confundas com beat As milica todos Já fiz reserva de ser x E os dois niggas Rap Umas gostosas Trouxeram as amigas Corpos no ar Muito fumo e bebidas Dá-me a vida Chama-me a existência Sejam todos bem-vindos à minha parte Vindos à minha parte Vindos à minha parte Sejam todos bem-vindos à minha parte Vindos à minha parte Against the party Sejam todos bem-vindos à minha parte I want to know about to know Uh... Amém.